Bom gente, a TPS-S2 é um equipamento com diversas soluções para vocês. Vejam aí só, a alimentação automática de um full onboard de 5mm. E agora a gente está mostrando aí para vocês no modo mais lento a leitura das marcas para vocês verem a precisão do equipamento. Ela está lendo as marcas de registro, encontrando todas elas certinho para poder executar o corte com total precisão. E agora vocês vão ver aí a ferramenta elétrica oscilante mais robusta desse segmento. Essa é uma TPS-S2 40-60, ou seja, 40cm de largura por 60cm de comprimento. E a gente está aí vendo, fazendo esse totem sensacional nesse material, ampliando aí o portfólio da sua empresa. Ela tem essa ferramenta elétrica oscilante, também vem com a ferramenta de vinco por disco, ampliando sua possibilidade de vinco e duas ferramentas de plotem. Então é isso gente, olha só que legal que ficou esse totem. Mais um produto para você incorporar a sua empresa com a alimentação automática. É isso aí, TPS-S2 40-60 com a salva Emercan.